Olha, olha que vai ver com ele aqui em cima. Estamos aqui em cima. Outro no bicicleta que aceluda. A princesa malvadão, salva com um barbatão. Onde está passando? Onde está passando? Outro? Não, Netini. Nem um cochão. Nem passare, Netini. Claro, devia estar passando. O malvadoo está na estrada com a cabeça de fadiga. Esse mundo que promete ajuda. Mas tudo só na boca de sica. E quando um começo acredita. Ele chega e realiza. Olha o malvadoo na via. Gata come tudo comida. E que mas não se partilha. Doze mil seguidores um dia. Olha o malvadoo, olha o malvadoo. Olha o malvadoo, essa moça é pá. Olha o malvadoo, olha o malvadoo. Olha o malvadoo, patrón de civil. Outro gato é muito da bicicleta. Também foi tudo a filha e princesa. Mas nós nunca tá passando. É rapaz que tem esse tudo pago. Outro gato é muito da bicicleta. Também foi tudo a filha e princesa. Mas nós nunca tá passando. É rapaz que tem esse tudo pago. Olha o malvadoo na via. Gata come tudo comida. E que mas não se partilha. Doze mil seguidores um dia. Olha o malvadoo, olha o malvadoo. Olha o malvadoo, essa moça é pá. Olha o malvadoo, olha o malvadoo. Patrón de civil. O malvadoo tem a vida. Malvadoo tem a vida. Malvadoo tem a vida. Malvadoo tem a vida. Malvadoão tem a vida… Mas não tá! Não está lá! Já não tá? Malvadoo tem a vida. Nos ela. Já não tá? Cabo o floca se divine. Olha o malvado na via, gata comitura o gomira Que que manda em uns partilha, dois mil seguidor um dia Olha o malvado, olha o malvado, olha o malvado, olha o malvado, samos e dá Olha o malvado na via, gata comitura o gomira Que manda em uns partilha, dois mil seguidor um dia Olha o malvado, olha o malvado, olha o malvado, samos e dá Olha o malvado, olha o malvado, olha o malvado, patrón de civil Olha o malvado na via, gata comitura o gomira E que manda em uns partilha E como se vai E como se vai